Os atletas chegaram todos no horário normal, o número de atletas está dentro do que a gente esperava, próximo de 200, 150, 200 atletas, porque são duas competições, então a gente soma todos os atletas. O campeonato em si, a estrutura está muito bem feita, o hotel aqui, sede da inscrição, muito bem organizado, muito bem atendido todos os atletas, desde a chegada no aeroporto a gente sentiu que realmente a Bolívia tem uma estrutura para receber o pessoal, especificamente com o Xabamba, e eu acredito que amanhã o campeonato vai ser mais um sucesso, como foi todos os anos que passaram, foi na Argentina, foi no Brasil já duas, três vezes, e com certeza se hoje no congresso for aprovado o Peru, também vai ser um grande sucesso em 2019. Esse é um exemplo de reivindicação, disciplina, e um incentivo para todos que possam praticar o esporte. Fabiano, vamos lá, aqui na mesa, Fabiano, aqui ó, cupo bíceps, Expansão de dorsal, de lado para o mero peitoral, do pro bíceps de costas. Expansão de dorsal, 335, 335, a chavanie preparada é a categoria master, tiene? 1,5-0, 5,4-0, no, 5,4-0, 6,5-0, 6,5-0, 6,3-0, Não se separa para que eu moria mais cansado. A gente vai fazer as salas de palmas. Quem está vendo o foco para que você pudesse discutir? Segue a canção de canção por favor para... Papiano Fimpura, campeão categoria especial de Brasil. Eu vou pedir para foto por favor, uma foto, uma canção. Pessoal, foi bem. Ok? Graças. Obrigado, campeão. Parabéns, garoto.